Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Peço desculpa pela extrema branqueza da minha cara, mas não há nada que eu possa fazer acerca disso. Hoje vou partilhar aqui convosco a minha experiência durante uma semana a utilizar apenas a roupa do meu namorado. Eu já tive esta ideia há imenso tempo. Só para terem uma ideia, ainda estávamos no Algarve, portanto foi há mais de 6 meses. Mas só agora é que eu tive a oportunidade de o fazer, porque com as mudanças e tudo, não deu muito jeito. E a Sol está a querer sair do quarto. Estes gatos não aguentam ver portas fechadas. Sol! Deixa-me lá gravar. Obrigada. Pronto, começando com o que interessa. Eu sempre gostei muito de utilizar roupas de rapaz. Desde a minha adolescência, eu sempre fiz compras na secção de homem, porque têm os melhores casacos, têm as melhores camisolas. Esta camisola é de homem e é tipo a melhor cena. São sempre mais confortáveis, têm sempre bolsos e capuz, que é algo muito escasso. Na roupa das mulheres ainda estou para perceber porquê. Por isso, visto que gosto de roupa de homem, visto que tenho um homem a viver comigo há cerca de 2 anos e tenho o guarda-fato dele à minha disposição, eu decidi desafiar-me a estar uma semana inteira, ou pelo menos durante 5 dias, a utilizar apenas a roupa dele. E não correu tão bem quanto eu esperava. Eu pensava que ia ser bem na boa, porque já uso roupa de homem e de rapaz há imenso tempo, mas uma coisa é utilizar a nossa roupa e conjugar com peças masculinas, outra coisa é só usar roupa de homem. E era isso que eu não tinha pensado bem. O primeiro dia foi onde eu experimentei assim mais peças para perceber bem o que é que eu poderia usar. Percebi que só poderia usar uma das calças deles, porque todas as outras são extremamente largas. Perguntei-lhe quais eram as calças mais justas que ele tinha e peguei nessas. Peguei numa t-shirt de bordô e num casaco peludo, que eu adoro, e confesso que estava bem confiançuda. Mas assim que vesti as calças eu percebi que me ficavam logo muito largas na cintura, porque embora o Ricardo seja bem magrinho, ele utiliza as calças um bocados caídas. Então, na minha cintura ficava mesmo muito larga. Então foi logo aí que eu precisei de recorrer a uma peça minha, que foi o cinto. Caso contrário, se saísse com as calças assim à rua, quando desce por mim já me estavam nos pés. E como podem ver, elas ficavam com o tecido toda matrafolhada à frente e atrás, e não era a coisa mais confortável do mundo. Quando me vi ao espelho, eu detestei o look. Não gostei do ar que dava a t-shirt larga com as calças largas, e depois os rasgões que as calças tinham para supostamente estar nos joelhos estavam no meio da coxa. E acho que tudo junto dava-me assim um ar meio desleixado. E eu desisti, abortar a missão e mudar de look. Então fui buscar outra peça dele, uma camisa às riscas brancas e verdes, e montei outro look completamente diferente. Decidi, não sei porquê, experimentar uns ténis dele, e obviamente eu não conseguiria usá-los, porque num ténis dele caberiam dois pés meus na boa. Então, lá tive que recorrer a mais uma peça minha, os meus ténis brancos, e utilizá-los, porque não poderia sair à rua com os sapatos dele. E foi aqui que eu percebi que toda a ideia de utilizar só coisas do Ricardo não iria funcionar a 100%, porque nós temos cerca de 20 cm de diferença de altura, e isso resulta em alguns tamanhos bem diferentes, tipo sapatos e calças. Então neste dia, para ir a passear a Lisboa, decidi utilizar a tal camisa das riscas como se fosse um vestido, o peguei numas meias dele e utilizei assim até meio da perna, e pus o tal casaco peludo por cima, que é provavelmente o meu casaco favorito que ele tem em todo o guarda-fato. É mesmo muito giro, e muito quentinho, e muito confortável. Aquela camisa utilizada como um vestido, confesso que me dava assim umas vibes de bata da creche, mas tinha a sua piada, e eu gostei muito da conjugação por acaso, e tive o dia todo muito confortável. Notava-se que a camisa era bem grande para mim, principalmente aqui na zona dos ombros e da gola, mas como estava a utilizar como vestido, parecia que era suposto, estão a perceber? No segundo dia, eu tinha que sair de casa para ir comprar uns materiais de arte, e decidi dar uma segunda chance às calças pretas. Tentei ignorar toda a questão dos rasgões nos joelhos no sítio errado, e toda a questão do tecido a mais na cintura. Conjugei com uma camisa de interior preta minha, e coloquei uma camisa dele aberta, assim quase como se fosse um casaco, e eu confesso que ao longo dos dias fui acrescentando cada vez mais coisas minhas, porque este desafio não foi tão fácil como eu estava à espera. Pode-se dizer que eu fiz batota? Acho que sim. Eu gostei do resultado final do look, estava muito casual, super descontraído, e muito parecido ao tipo de roupa que eu utilizava nos meus 16, 17 anos, mas aquelas calças foram tão desconfortáveis com aquele tecido todo lá em cima, eu estava constantemente a senti-las, e a tentar pôr aquilo de uma forma confortável, e não dava. Eu assim que cheguei a casa tirei-as logo, porque já não aguentava mais, e foi naquele dia que eu desisti delas. No terceiro dia nós decidimos ir ao cinema, e como no dia anterior eu tinha detestado tanto utilizar aquelas calças super desconfortáveis, neste dia eu decidi voltar à tática de utilizar uma camisola dele grande, como se fosse um vestido. Shhh! Fica lá aqui até eu parar de gravar, se a favor. Eu vou-lhe abrir a porta, e vou fechar outra vez, e ele vai começar a arranhar a porta do lado de fora, porque eu já o conheço. Abri-lhe a porta, e ele voltou a entrar. Conjugei com umas colãs de vidro que eu tenho, com uma risca preta atrás que eu adoro, e umas botas minhas também, e com um casaco do Ricardo verde, assim mais desportivo, e gostei bastante. Mas embora eu tenha gostado do conjunto, naquele dia estava muito frio e muito vento na rua, e eu como tinha as pernas assim, mais à amostra, passei um bocado de frio, pelo menos do caminho do carro até ao centro comercial. Não foi a melhor ideia, mas como eu queria por tudo fugir às calças, mas para isso estava confortável, e acho que até estava gira. No quarto dia, eu e o Ricardo estávamos a celebrar 4 anos de namoro, então decidimos ir até à Serra da Estrela. E como íamos à Serra da Estrela, e lá dava uma máxima de 2 graus, eu decidi escolher assim peças mais quentes e mais confortáveis, porque ia para sítios frios, e ia passar muito tempo no carro. Então peguei numa sweatshirt dele, amarela de veludo, num casaco de bombazinho de castanho, e conjuguei com umas mam jeans minhas, que já me estão muito largas, e eu sei que são calças minhas, e é batota, mas eu tentei escolher assim as mais masculinas que tenho, porque como eu disse, as únicas calças que me serviam dele, eram muito desconfortáveis, e como íamos passar muitas horas no carro, eu não queria ter que aguentar... zombie! Não queria aguentar uma viagem inteira de carro, de várias horas, com umas calças que me davam vontade de arrancar as pernas, então... desculpem, fiz batota. Mas resultou porque passei o tempo todo muito confortável, sempre que saía do carro estava super quentinha, portanto... E este foi o último dia do desafio. Eu sei que falhei miseravelmente, eu deveria ter feito pelo menos 5 dias, mas eu vou ser completamente honesta. Quando eu não uso a roupa que gosto, ou que me apetece naquele dia, afeta-me imenso o estado de espírito durante todo o dia, fico rabugenta, não me sinto bonita, não fico confiante. Para mim a roupa que eu uso é muito importante, e por mais que hajam pessoas que achem isso superficial, eu discordo completamente. Para mim a roupa que usamos é basicamente a forma física da nossa personalidade, é o que as pessoas veem primeiro, portanto é muito importante para mim expressar na roupa a forma que eu me estou a sentir, utilizar a roupa que eu gosto e que me faz sentir bonita, e não poder fazer isso durante uma semana custou-me imenso. Tanto que não consegui, não é? Como temos diferenças de altura tão grandes, nem toda a roupa dele me cai bem, nem toda serve de todo, então eu tinha uma escolha muito limitada, só tinha um par de calças, e as blusas nem sempre me ficavam bem. Mas a moral da história é que é possível fazer conjuntos bem giros com a roupa de homem, eu nunca me restringi muito a dar a cena de roupa de mulher é para mulher, e roupa de homem é para homem, acho que cada um deve usar o que quer, conforme quer se ficar bem, ou mesmo se ficar mal, se a pessoa se sentir fixe, é na boa. Portanto, é isso. Falhei miseravelmente neste desafio, mas espero que pelo menos vocês tenham gostado. Digam-me se gostaram desta ideia, se querem que eu faça mais vídeos do género, e se quiserem, dêem ideias do quê? Tipo, uma semana a vestir-me só de amarelo, coisas assim do género, porque eu gosto imenso de ver este tipo de vídeos aqui no YouTube, e acho que era giro fazer isso, também. Subscrevam o canal se ainda não o fizeram, ponham gosto se gostaram do vídeo, ativem o sininho das notificações, é muito importante, e vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho, tchau! 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 Tchau, tchau! Amém.